A bandinha entrou no meu mundo de Minecraft Porém, ela quer pegar o livro dourado da minha escola O nosso objetivo é fazer 7 hacks de construção segura para se proteger Meu Deus do céu, ninguém pode roubar o livro dourado da escola Eduarda, Eduarda, me ajuda a proteger Que que é isso, Eduarda? Muito boa essa poltrona Tá bom, tô sentada em cima dessa poltrona bem pequenininha Eduarda, que que é isso? É só um sofazinho, só, filho Eduarda, isso aí é um ônibus ou é um sofá? Porque aí dá pra sentar 80 mil pessoas Não, ó, relaxa que aqui só cabe uma pessoa mesmo Os cálculos não cabem não, Eduarda, tá tudo bem Tira esse sofá daí, Eduarda Caraca, tudo erro, pelo amor de Deus Eu não posso fazer nada, hein Então, Eduarda, já que tu quer fazer alguma coisa Faz a primeira construção segura contra a bandinha Pode deixar comigo que eu tenho a melhor construção de todas, filho Ainda bem, cara, vamos ver o que tu vai fazer Que placa é essa, Eduarda? O que que será que ela tá escrevendo, galera? Pronto, escrevi Deixa eu ver o que tá escrito aqui Não tem nada que... Eduarda, tu acha que a bandinha vai acreditar nisso? Vai, vai Ela só acredita nas verdades Sabe o que eu acho mais engraçado? O que? Eu também acho que ela vai acreditar Boa ideia Eduarda, pra nossa segunda construção segura contra a bandinha Tu vai ter que fechar a porta, né? O que que aconteceu? É, tu não tem como proteger o negócio Tu deixou a porta quieta, meu filho Meu amor de Deus Vai ser uma principal proteção Fechar a porta de casa Eu vou fazer o que, Eduarda? Eu vou fazer um tapete Só que não é um tapete qualquer, né, Eduarda? Primeiro, vamos fazer o buraco dele aqui, ó Quebra tudo Quebra Pode quebrar Quebra tu Quebra Calma aí, Eduarda Meu Deus do céu Eduarda, aqui eu vou botar magma block Mas, Marcelo, isso machuca? Eduarda, testa aí pra ver se tá machucando Eu acho que isso aqui não vai fazer... Ai, meu Deus Eu acho que você queimou a bunda, né, Eduarda? Eu tenho certeza, mas tá tardinho Eduarda, a Vandinha gosta de coisa tenebrosa e que dá medo Eu não gosto disso, né? Eu tenho medo até do espelho Entendi, você vai botar que tapete? Preto? Que preto? Que, garota? Além de envolver toda a casa de magma block Eu vou botar o tapete rosa, Eduarda Porque a Vandinha odeia rosa Qualquer cor vibrante ela não gosta Então eu vou botar o quê? Coisa rosa É, Marcelo, mas deixa eu te explicar Se ela não gosta, ela não vai querer vir Vamos botar preto, acho que eu errei aqui no meu cálculo Calma aí Pronto, galera Rodeamos tudo de preto Agora, com certeza, a Vandinha vai querer pisar, né, Eduarda? É verdade, é verdade Vai querer pisar Oi A gente precisa ver se tá funcionando, né, galera? Pode testar, Marcelo Eu não quero queimar mais bunda, não Fih, só um teste Não custa nada Tá bom, Marcelo Você me obriga a fazer tudo mesmo, né? Vamos ver se tá funcionando Ah, tá funcionando Tá funcionando, gente Marcelo e Duda Vocês são muito alegres Por isso Não vou pegar vocês Ai, meu Deus do céu Ela vai roubar nosso vídeo Vamos fazer logo a terceira Vamos fazer a terceira Vamos fazer a terceira Aqui, ó Perdi a contagem do bloco Pera aí Aqui, ó, Marcelo Vamos botar fogos de artifício Mas, Eduarda Por que a Vandinha vai ter medo de fogos de artifício? Presta atenção, Marcelo Você não tá visualizando a cena Pera, não é melhor ficar de noite pro fogos de artifício? Marcelo, calma Meu Deus do céu Calmei tanto que ficou até de noite Pode testar, pode testar Pera aí Tu tá falando que se eu pisar aqui vai soltar fogos coloridos Eu que fiz, tá bom? A Pernac soltou mesmo, ficou Eu sou uma ótima jogadora de Minecraft Gente, isso aqui é legal Só que tem um problema, né? A Vandinha odeia colorido Rosa, verde Então ela vai odiar, Eduarda Vamos botar bastante Vamos botar bastante Bom, 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 bom Pronto, Marcelo Tá tudo pronto Tem tudo agora Tá tudo colorido E agora a Vandinha vai ficar com medo Porque quando ela pisar isso aí E ver esse negócio rosa Ela vai sair correndo Ainda bem Ainda bem E, Eduarda Pra nossa quarta construção segura Eu vou botar o vidro reforçado Vidro, Marcelo? É só quebrar Você tá doido? Qual é a cor desse vidro? Eduarda Claro que eu não vou botar um vidro branco, né? Eu tenho que botar um vidro com uma cor vibrante Eu escolhi rosa, Eduarda Olha essa cor Olha que vidro burro Eu vou botar esse vidro na minha casa, Marcelo Não, esse vidro é caro Mas, Marcelo, isso aqui não é reforçado, né? Tô quebrando tudo De boa Eduarda, calma aí Não é assim que eu falo, não Deixa eu te mostrar como esse vidro é reforçado Viemos aqui pro nosso local de teste E agora vamos botar o vidro reforçado Eduarda, você tem alguma coisa aí pra testar? Eu tenho a melhor coisa do mundo Que quebra vidro muito rápido TNT Você não vai fazer isso, sério? Já fiz aqui, ó Vai dar certo, Marcelo Confia que vai estourar ele todo Isso não é um pouco perigoso, não? Testa outra TNT, Eduarda Pra ver se tá funcionando Vou testar de novo Porque essa TNT não tá nem machucando Porque eu sou a garota mais forte do mundo Eu sou a vandir Meu Deus do céu Eduardo Pelo menos o vidro funcionou O vidro tá aqui, galera Então tá funcionando Passou no teste Marcelo, sabendo que esse vidro aí é reforçado mesmo A gente vai botar em tudo Aqui, ó Vambora Vamos botar em tudo Vamos botar direito, né? Tá parecendo maluca Ah, eu esqueci Você é maluca de verdade, né? Eu te esqueci Ah, para, Marcelo Nem sou tanto assim Não, um pouquinho maluca Não é nem maluca Agora sim a nossa casa tá reforçada Eu tô chegando E vou pegar o livro dourado Meu Deus do céu, Marcelo Meu Deus do céu, Marcelo Meu Deus do céu Ela já tá chegando Eu já tenho mais uma ideia aqui Porque eu tô muito rápida Eduarda, faz logo que ela tá chegando Pera, quantos blocos aqui eu tenho que contar, meu filho? Não sei, meu filho Fala qualquer um Faz aqui O que que tu quer fazer? Tu quer fazer um negócio assim, ó E botar neve Eduarda, pra que que você vai botar neve no negócio aqui, garota? Parece um de frio Rapaz, eu acordei da ideia Vamos fazer isso aí Vamos fazer isso aí Pronto, Marcelo Já botei a neve fofa em tudo aqui Boa E quando a vandir cair Ela vai Eduarda? Isso aqui é igual a removendiza, filho Isso aqui tem que ter cuidado Percebi, né, Eduarda? Então quer dizer que quando a gente cai aqui A gente fica... Congelado Rapaz, então é bom não cair aí, né? Eduarda, tá tudo bem aí? É tipo isso Eu tô com um pouquinho só de frio Mas relaxa, tá tudo bem Tá engraçado E Eduarda, pra nossa próxima construção segura Eu vou fazer uma flor Na verdade, eu vou botar essa flor aqui E essa flor é muito linda, né, Eduarda? Essa é a melhor flor do Minecraft Ela é linda, ela é rosa, ela é verde, ela é brilhosa Só que tem um problema A vandir não gosta de nada disso Não gosta de rosa, não gosta de verde e não gosta de brilhosa Então não é um problema, né? Não, é ótimo, né? Porque ela não gosta disso E, aliás, Eduarda, tem uma coisa que ninguém sabe sobre essa planta O quê? Ninguém do mundo Essa é a planta mais venenosa do planeta Sai, foda! Tô indo embora Tchau, tchau Eduarda Oi A saída é pra lá Ah, então tá bom Eu vou voando que é mais rápido Meu Deus do céu Marcelo, voltei Vamos ver se essa planta é perigosa mesmo Eu acho que não Porque eu sou extremamente forte Vamos lá, Eduarda Vamos ver Alô, galera Eduarda já... O que é isso? O que é isso? O que é isso, gente? Tá machucando aqui Ela é um pouco perigosa Eduarda, tá tudo bem? Tudo ótimo Ah, tá Pensei que tava fraca Posso testar aqui o machado em você? Claro que pode Foi só a menina... Talvez essa planta seja um pouco venenosa, né, Eduarda? Marcelo, eu já tenho outra ideia aqui, entendeu? Que é a última ideia, a maior ideia de todas É a melhor de todas Eduarda, por favor Porque, ó, tá acabando o tempo A vandinha tá chegando E a gente ainda não fez todas as condições seguras Só vou te pedir uma coisa Meu, de lá vem Ah, por que que tu pega? Faz uma parede aí com esse bloco É que eu faço uma parede? De bloco rosa, ué De bloco rosa é um bloco que ela não vai Deixa comigo Pronto, Eduarda, último bloco Fiz a barreira que você pediu Finalmente trabalhou, hein, Marcelo Pelo amor de Deus Minha filha, eu fiz tudo aqui Você só fez as plantas Pode reclamar Agora, Marcelo O toque final pra essa última construção Meu Deus, ó, lá vem Vai, fala A gente vai botar uma flor muito bonita Meu Deus Que ela dá um efeito Que a vandinha vai odiar Que efeito, Eduarda? Você não tá vendo não, filho? Você tá certo? Pera, é esse negócio que tá aparecendo aqui na minha tela, verde? Exatamente Ele vai ficar tudo bonitinho assim, ó Tá chovendo folha! Pô, gostei, Eduarda Eu quero esse aqui na minha casa Eu também quero, Marcelo Achei muito bonito Esse é o bom, galera Tudo que a gente fizer de bonito A vandinha não vai gostar Já estou vendo vocês Estou chegando Ah, eu tô com medo da vandinha Vou pra casa Meu Deus Tá, galera Eduarda já foi pra casa Porém, eu tenho aqui na minha mão A água fake O que é essa água fake? É uma lava que tem aparência de lava Então eu tenho um rio aqui E eu vou encher ele totalmente Com essa lava, água Não sei como eu posso chamar Então quando a vandinha quiser tomar banho Ela vai vir aqui e vai tomar dano E vai acabar, é, é, talvez Morrendo Igual eu Enfim, vamos fugir pra nossa casa Porque ela tá chegando Meu Deus do céu A mãozinha chegou Pera Cadê a vandinha? Ela tá ali atrás, Marcelo Eduarda, ela ainda tá fazendo a dancinha Ou é igualzinho da vandinha mesmo É, viu, mas ela tá Vai, vai, vai Pera, 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 Eduarda Ela é uma ameaça A gente não pode ser amigo dela Fih, até a mãozinha tá dançando Mas, Eduarda, vamos ver se ela vai conseguir passar da nossa primeira construção segura Que é o lago de lava fake, Eduarda Será que ela vai conseguir passar? Mas é claro que eu vou conseguir passar Meu Deus do céu A vandinha fala Ai, olha que chato Tem um lago bem ali Será que tem umas piranhazinhas pra eu pegar ali? Marcelo, acho que vai dar certo Ela vai pular pra procurar piranha Eu também acho, Fih Esse lago nem é lago de água É lava fake Vamos ver, vamos ver Marcelo, olha o que você tá fazendo Ela pulou, ela pulou A mãozinha tá desesperada A mãozinha ficou triste, Eduarda Tadinha dela Vocês acharam que ia ser tão fácil assim? Eu já tô pronta pro próximo desafio Ela tá chegando, Eduarda Ela tá chegando na próxima construção E a mãozinha também Nossa, eu acho que ela vai odiar Nossa, ela não tá gostando Ela tá nervosa Nossa senhora, que coisa horrorosa é essa? Eu vou sair quebrando tudo Meu Deus do céu Ela chutou tudo Ela chutou com a dancinha Ela vai roubar o livro dourado Mas ela tá muito engraçada, Marcelo Não, Eduarda, não, não Mas pelo menos agora é a construção das rosas Com certeza ela não vai aguentar esse cheiro Que é cheiro bom, né, galera? Ela gosta de cheiro bom É cheiro muito bom, é verdade Nossa, eu odeio rosas Mas tá Eu faço esse sacrifício de quebrar todas elas Meu Deus do céu, Eduarda Ela quebrou tudo As flores eram tão lindas Meu Deus do céu Mas agora é neve fofa Será que ela vai conseguir passar? Eu acho que ela tá dançando na minha frente Acho que ela tá comemorando a vitória dela, Marcelo Até a mãozinha tava dançando Meu Deus do céu Ai, que chato Você não vai fazer nada comigo Eu amo você Eduarda, elas caíram igual uma botinha, velho Muito bom, Marcelo Muito bom, muito bom Foi muito fácil Finalmente a gente conseguiu ganhar essa batalha Ai, meu Deus Que frio Que isso? Eu não aguento mais Eu vou sair daqui Meu Deus do céu Vidro reforçado? Ah, isso eu já conheço Mãozinha, faça o trabalho para mim Meu Deus do céu, Eduarda Ela conseguiu quebrar Ela não, né A mãozinha conseguiu quebrar todos os vidros do Ultramente reforçados Estamos ferrados Ai, Marcelo, pelo amor de Deus Eu tô com medo Ela vai roubar o negócio Vi, ela vai roubar o nosso livro dourado A diretora falou pra gente esconder A gente não vai conseguir É, a diretora inclusive falou pra esconder dela, né É, exatamente Olha lá, Eduarda Que isso? Meu Deus Ela tá pisando nos fogos coloridos Meu Deus do céu Será que ela vai ficar irritada? Eu vou passar daqui de novo Eu odeio fogos Passou, passou Ah, não Já era Tô mais errado, Eduarda A gente tá muito errado Agora é o tapete preto, Eduarda Ai, ai Finalmente Uma cura agradável nesse lugar Ai, que isso? Que que é isso? Tá machucando Socorro Ela se enganou com o tapete preto Ai, eu tô vermelha de raiva Marcelo, eu vou pegar o livro dourado Que placa é essa? Não, Vandina Nada não Nem precisa ler Fica pra falar, vai Eduarda, cadê você? Marcelo, eu tô escondida dentro da casa Meu Deus do céu Mas calma, Eduarda Fica tranquilo Eu acho que ela vai embora Eu acho que ela não quer arrumar nada Ela tá até dançando Eduarda, como eu posso explicar? Marcelo, eu já tô cavando um túnel pro fim do mundo Ela quebrou a placa Mãozinha Finalmente ganhamos É a nossa hora de pegar o livro dourado Minha placa de um milhão de inscritos está em perigo Isso porque todos os youtubers querem pegar ela de mim O nosso objetivo é fazer sete construções seguras Para proteger a minha placa de um milhão Não, ninguém pode roubar minha placa de um milhão, cara Eduarda, o que a gente vai fazer? Calma, Marcelo, eu tenho uma solução Qual solução, Eduarda? Aqui, eu vou fazer um buraco Bem aqui, ó Eu acho que aqui tá bom Vou fazer um buracão Mas, Eduarda, pra que buraco, Eduarda? O buraco não vai fazer nada A gente tem que defender a placa de um milhão Marcelo, calma Eu vou botar ácido aqui embaixo Ah, Eduarda, quando o cara cair, filho Vai queimar o pé, né? Vai, vai queimar a barriga Tá bom, garota, tá bom já Tá bom não Eu tenho que proteger o negócio Mas, Eduarda, da onde que você pegou essa água verde aqui, garota? Ih, lá da minha privada Ah, que nojo, Eduarda Cheio de cocô Mas, Marcelo, tu acha que isso aqui tudo vai ficar aberto? É, tá aberto, né, Eduarda? Como tu vai fechar esse negócio aí, filho? Assim, ó Com grama? Mas, Eduarda Meu Deus Eduarda, se você botar grama, ninguém vai cair aí, né, garota? Passa aí, então, ué Eu vou passar É grama, ó Mesma coisa Se eu passar aqui, não vai acontecer Ai! Que que é isso, Eduarda? Caiu na água de cocô Que nojo Olha, gente, tem uma grama fake, Eduarda Olha isso, galera Gostei, Eduarda, dessa proteção Fih, dá nem pra ver a diferença, né? Mesma coisa, Eduarda Igualzinho, igualzinho Boa, boa Bora fazer isso tudo Beleza, Eduarda Pra nossa segunda proteção segura Eu vou usar areia, Eduarda Sim, areia Ué, areia não faz nada, meu Calma, menina Deixa eu acabar a minha construção segura aqui Pronto, Eduarda Acabei de fazer aqui Agora tá pronta Marcelo, eu não tô na praia pra ter areia É, é, ué, mas tem areia Nem machuca, ó Que isso, Marcelo? Eduarda Marcelo, que isso? Marcelo, socorro, Marcelo Então Socorro, Marcelo Socorro Tá tudo bem aí, Eduarda? Não tá, não É, Edu Deu nem pra segurar o cabelo dela, galera Enfim Vamos continuar Vamos pra terceira construção segura aqui E a terceira construção segura vai ser bem simples, galera Você Marcelo O que foi, Eduarda? Me ajuda a sair daqui Tá, garota Eu vou te ajudar Meu Deus do céu Marcelo, a terceira construção Eu pensei em colocar, ó O que? Um formigueiro Formigueiro? É, um formigueiro Garota, você tá doida? Não, né, Marcelo? Inclusive, pode passar em cima pra ver o que vai acontecer Garota, eu vou passar em cima desse negócio Vai acontecer Tu acha que formiga vai me machucar? Que isso? A formiga, Eduarda? Me ajuda Apaga Apaga Garota Garota, essas formigas tão malucas, hein? Elas tão machucando mesmo É por isso que eu vou botar aqui, né, Marcelo? Eduarda, bota bastante Bota Bota tudo formigueiro, fi Beleza, galera A gente já botou formigueiro em volta da casa inteira Agora, pra quarta construção Segura Eu vou fazer uma coisa que a Eduarda nem sabe o que é, galera Ó, deixa eu botar aqui Vou saber agora Pode botar aí que eu quero saber o que é Calma, fi Ó, eu tô fazendo um cálculo aqui, Eduarda Ó, é só eu botar esse bloco bem aqui, ó Não vai fazer nada, Marcelo Eu embalo É um laser, Eduarda Eu esqueci de te avisar É meio perigoso você ficar em cima dele, né? Eu percebi que não É que ele dá choque, né? Beleza, galera Agora a gente tem que fazer esse laser em volta da casa inteira Vamos, 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 vamos Que a gente não tem muito tempo, Eduarda Os youtubers começaram a entrar no servidor E eles estão procurando a casa para roubar a placa de um milhão Marcelo, a quinta construção eu pensei de a gente fazer o seguinte Aham Vamos encher isso aqui de água Aham, mas pra que água, garota? Colocar água Ahn Cheio de baiacuzinho Mas pra que baiacu, Eduarda? Calma, tem um propósito Mas minha filha, baiacu é um peixe Ele não vieram para comer nada, não Eles querem roubar a minha placa de um milhão Calma, Marcelo Calma, tá, tá bom Eu sou, né, que eu tô com medo Aqui, ó Pronto, ó Boa Pode passar por cima Mas vou passar e vai acontecer o que, Eduarda? Você tem peixe aí embaixo, não vai acontecer nada Pode passar aqui em cima Tá, deixa eu ver o que vai acontecer O que é isso? O que tá acontecendo? Eduarda, o peixe tá me batendo daí debaixo Ué, o baiacu é venenoso Mas ele nem me machucou Eduarda, ele não vai matar ninguém Ele nem me machucou Ele não me fez nenhuma cosquinha Eu só vi sua fumacinha Meu Deus, ele me matou Galera, olha como já tá a nossa casa Já tá quase toda protegida Os youtubers estão se aproximando E cada vez mais eles estão mais perto Meu Deus do céu Eduarda, eles estão chegando Pra nossa sexta construção Eu tive uma ideia Porque, Eduarda, cada vez eles estão mais perto Então eu vou fazer uma metralhadora de feijão Hã? É, Eduarda, uma metralhadora de feijão Você quer ver como funciona? Eu não, garoto Vai tacar feijão no meu nariz Por favor, Eduarda Por favor, só um pouquinho Tá bom Uhul Tá, beleza Deixa eu montar aqui, galera Pera, nem eu sei como monta Deixa eu ver como que monta aqui Lembrei, galera Eu vou botar esse negócio aqui Que vocês podem ver que é meio estranho, né? É uma caixa de ferro Só que quando eu clico Não, mas essa não é essa Calma aí Deixa eu botar de novo, galera Quando eu clicar três vezes Vai acontecer isso aqui, ó Vai sair o Pinóquio Não, mentira Não é o Pinóquio, não, galera Isso aqui é uma metralhadora de feijão Sabe por quê? Porque ela lança feijão Quer ver, Eduarda? Ai, 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 ai O feijão tá machucando Cuidado, Eduarda Eduarda Ai Ai Ela não gostou muito de você Não, mas Eduarda Sabe qual é o bom? Que ela não machuca Tu pode se aproximar? Pode vir, pode vir Ela não machuca, galera Ela pode só fazer uma cosquinha De vez em quando, tá? Vocês podem ver que Eduarda Tá até se divertindo ali Porque ela é um brinquedo Que não... Tá, talvez ela machuque Mas é bem de vez em quando Pronto, galera Botei três desses aqui na frente Agora vai ficar seguro E Eduarda Pra nossa última construção segura Vou fazer uma pegadinha Ih, essa eu quero ver Quer ver, Fih? Quer ver? Então, tu vê Vê legal Eduarda, eu vou botar diamante aqui Ó, 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 ó Normal, né? Deixa eu botar outro aqui Um diamante aqui Ótimo Mais uma Ué, Marcelo Mas diamante... Vem cá O que foi, Eduarda? O que esse diamante vai fazer, Marcelo? Calma, Eduarda Calma, fica tranquila, garota Eu vou te mostrar Olha só Eduarda, tu perguntou O que esse diamante faz, né? Uhum Pode quebrar ele aí Fica à vontade Eu tenho um punei de quebrar Gente, sobrou até pra vaca Tinha uma vaca que ela morreu Tadinha da vaca Então, Eduarda Basicamente, todo youtuber que entrar aqui Ele vai ver esse diamante bonito Ele vai achar que tá rico e tudo Só que quando ele for quebrar Ele vai... Ele vai explodir, galera Então, vamos lá, Eduarda Vamos lá, que eles já estão chegando E agora a gente precisa só fazer uma coisinha aqui Botar câmera de segurança pra gente ver de longe, né? O tempo acabou Os youtubers chegaram até a nossa placa de um milhão Meu Deus do céu, Eduarda O Atos tá aqui Ele chegou Eu preciso roubar a placa de um milhão Pera, mas... O primeiro Eu vou pegar esses diamantes que eu achei bem aqui Ele tá achando que aquilo ali é diamante Eu tô rico Que isso? Pum! Ele caiu, Eduarda Ele explodiu igual um cocôzinho Ah, foi muito bom Agora a gente tá salvo, Eduarda Cheguei, galera Agora vocês perderam Que isso? Eduarda Eduarda O Tony igual a Eduarda Ele chegou Ele já sabe Vai ser muito fácil Eu só preciso andar pra frente Não vai ser sua nada Ela é minha Atira, beijão Pera, Eduarda Ele tá tirando bola de neve também Que isso? Ele acabou com a bolinha dele Olha lá Ele tem que morrer logo É! Marcelo, agora já era, cara Eu cheguei Meu Deus do céu, Eduarda É o Problems Ele vai dar um problemão Ai, meu Deus Calma aí O que ele tá fazendo? E não adianta pôr peixe aqui, não Eu não tenho medo de peixe, cara Pisa aí, então Pisa no peixe Ah lá, Eduarda O peixe tá batendo nele Vai 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 pra... Ah A capa foi muito rápido Eduarda, graças a Deus, né? Oi, Marcelo e Duda Agora já era Eu cheguei Meu Deus do céu, Eduarda É o Cadres Ele tá aqui Ô, Cadres Eu sou muito seu fã, filho Eu sou seu fã Me dá autógrafo Também sou fã de vocês Mas hoje eu quero muito Aquela placa de ouro do YouTube Ah, que você não vai roubar minha placa nada Até porque tem raio laser aí, né? Que ele dá muito choque, inclusive Ah, você acha que eu tenho medo disso? Ah, é? E o Cadres Eu duvido tu passando esse raio laser aí, filho Dá choque Ele tá tomando choque, Eduarda Ele tá tomando choque Ele vai morrer Ah Eduarda, ninguém vai roubar a minha placa de um milhão de inscritos Ninguém Ninguém Isso aqui é meu O que é meu é meu Até porque faz sentido, né? O que é meu, ser meu É, no caso, tá Marcelo DRV aqui, né? É, é, tá escrito meu nome Então é meu, galera Marcelo e Duda Vocês de novo Ué, eu aqui de novo É porque eu moro aqui, né, Levi? Pra onde que eu estaria, meu filho? Claro que eu tô aqui Doidão Ele é doido, Eduarda Hoje eu vou conseguir vencer vocês E pegar a placa de ouro Ela vai ser minha Levi, é impossível você chegar até aqui A gente fez sete construções seguras Pra ninguém E nenhum youtuber passar, né, Eduarda? Ah, ele é muito bobinho Ele acha que ele vai conseguir fazer alguma coisa Inclusive, não tem nada aqui É só andar pra frente Pode passar Olha lá Olha lá, Eduarda Essa culpa tá machucando Ele tá morrendo É Eduarda Mais um youtuber que não conseguiu passar Ah, a gente tá com tudo, hein, Marcelo? Deixa eu dar um beijinho aqui nela Dei um beijinho aqui na minha placa O que foi, Eduarda? Marcelo tá ficando cada vez mais maluco Eu, eu vou sair fora É, eu sou meio maluco mesmo, Eduarda Eu quero muito essa placa de um milhão Eu vou pegar vocês Até a parede Ô, López, então Não sei se você viu, né Mas você tá vendo essa areia aí na tua frente, né? Não quero saber Eu adoro praia Adoro a areia Ah, você não tem medo de praia Então pode vir Ah, Eduarda Espera Essa areia tá me puxando Então, né, tchau, tchau, López Eduardo, eu já falei, cara Essa placa aqui é minha E ninguém tira esse mérito meu Porque foram vocês que estão assistindo Que me deram essa placa de um milhão de inscritos Inclusive, se inscreve aí no canal Me segue no Instagram Eduarda, você quebrou a placa? Garota, traz minha placa aqui de volta Marcelo, eu vou pegar essa placa de um milhão Ela vai ser minha Calma, Geleia, calma Vamos conversar A gente é muito amigo Você não precisa roubar a minha placa de um milhão Vamos conversar Meu Deus do céu, tá maluco Tá passando mal? Tá com dor de barriga? Tem problema Mas, Geleia Pra você chegar aqui Você precisa vir pra cá, né? Eu só preciso passar disso aqui? Ah, muito fácil É, tecnicamente é muito simples É só você andar, né? Mas, antes, eu tenho um favor Já que você vai pegar minha placa de um milhão Dá só um passinho pra frente É, só mais um pouquinho Eu sou muito maluco, Eduarda Conseguimos A gente derrotou os sete youtubers, Eduarda Finalmente Agora ninguém pode tirar essa placa de mim Olha que linda Pelo menos agora a gente pode viver a nossa vida normal, né? Que que é isso? É o Felipe Neto Ele vem voando Ele passou de tudo, Eduarda Meu Deus do céu O que que eles tão fazendo aqui? Eduarda Não! Ele pegou minha placa Ele não Ele O que que ele fez? Meu Deus Agora eu não entendi Foi nada Mario.exe entrou no meu mundo de Minecraft Porém, ele quer roubar a minha vaca como melo de estimação Então, o nosso objetivo é fazer sete hacks de construção segura para se proteger Meu Deus do céu, Eduarda O Mario tá vindo Ele vai pegar a nossa vaca disfarçada? Eduarda, a nossa vaca tá disfarçada Foi mal, Marcela, que eu tive que colocar uma máscara nela Hã? Pra ela tentar se esconder melhor, né? Vai que o Mario entra aqui Ah, entendi Dá pra confundir ela com um golem de ferro, né? Bem mais ou menos Eduarda, a nossa primeira construção segura vai ser usando esse bloco aqui, ó Ué, grama? Calma, Eduarda, eu nem acabei Tenta pular nessa grama Ué? Tá vendo que ela é uma grama falsa, Eduarda Ah, agora eu entendi Uma grama falsa Só agora que ela entendeu Marcelo, pra que isso aqui vai ser visto? Dá ficando maluco? Não, Eduarda, a grama falsa vai ser vindo um chão falso Você não sabe, mas aqui debaixo tem lava Então a gente vai abrir esse buraco Eduarda, não é pra você cair não, cara É o Mario É, eu entendi Só que eu quebrei o... O... Depois ela explica A gente, que ela tá caindo de novo Vamos abrir esse buraco todo aqui E botar grama falsa Pronto, Eduarda Rodeamos a casa inteira de grama falsa Ué, Marcelo Mas não tô vendo nada Essa que é a ideia, né, Eduarda Graças a Deus que você não tá vendo nada Ah, então tá bom Tô indo aí pro teu... É Eu acho que Eduarda caiu na grama falsa Tá tudo bem aí, garoto? Cadê você? Renas igual a fêmeas Meu Deus do céu Marcelo, a próxima construção segura Eu vou fazer uma passarela, Marcelo Eduarda, passarela não, Eduarda A gente tem que fazer algum modo Ai, não invadir a nossa casa Eu tô fazendo uma coisa bonita É uma passarela de dano Pera, passarela... Isso nem existe, Eduarda Ai, tá bom Pisa aí, então Oxe, mas é claro Vou pisar e não vai acontecer nada Eu falei? Que isso que você tá fazendo aí, invenção? Que isso? Pelo menos eu não morri, Eduarda Pelo menos eu tô vivo Tem história pra contar Então deixa eu ir embora pra minha casa Eu acho que eu morri, Eduarda Pronto, Marcelo Já rodeamos a casa inteira E agora eu duvido que o Mário vai atacar Eu também duvido, Eduarda Onde será que aqueles pestinhas estão? Eu vou encontrar isso Mostro que custar Meu Deus do céu Cadê você, Eduarda? Ele tá vindo O Mário tá chegando Ai, meu Deus Cadê ele? Cadê você? Eduarda, o que é isso na tua cabeça, Eduarda? O que é isso na minha cabeça? Tem um bicho na tua cabeça, Eduarda Ah, tá Esse aqui é um amigo Que ele também tava com medo Aí ele pousou na minha cabeça E eu achei ele muito bonito E aí deixa ele Eu já falei pra vocês que Eduarda é maluca, né? O nome dele é Josefino Já é feio O nome é mais ainda, né? Mas, Eduarda Pela nossa terceira construção segura Eu vou fazer um espinho Só que não é qualquer espinho Esse espinho daqui, Eduarda Eu tirei sabe de quem? É... não Do maior inimigo do Mário Quem? Bounzer, Eduarda Quem é esse? Quem é ele, Eduarda? Ele é o inimigo do Mário Ele é quem o Mário tem medo Então se eu botar o espinho aqui Com certeza o Mário também vai ficar com medo Agora, garota Me ajuda a botar espinho aí em tudo Que eu já tô cansado Caraca, não queria Bota o Josefino pra trabalhar, garota Não, o Josefino tá com medo Ele pousou em mim porque ele tá com medo Meu Deus do céu Marcelo Eu tenho mais uma ideia Graças a Deus Pensei que tu ia ter mais ideia, garota Eu vou fazer aqui de um lado Hã? Peraí, peraí, peraí Um, dois, três, uma... Meu Deus do céu, parou pra contar, gente Aqui, 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 ó Eu vou fazer... Tá meio torto Tá meio torto, peraí Meu Deus do céu, Eduarda é muito atrapalhada, cara Nem parece que tem um Mário de Zê vindo com ela Marcelo, eu achei e desenvolvi um laser que funciona de verdade Você desenvolveu, Eduarda? Que isso? Eu desenvolvi um laser que funciona de verdade Mas, Eduarda, ele machuca? Ah, machuca Não, não, eu preciso ver, né? Dá pra saber se é verdade Pode ver Não, você, porque eu Eu, eu que desenvolvi, Marcelo Por isso tem que ser você Vamos lá, galera Por enquanto não tá machucando Que isso? Ai, 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 pera Sai, sai Eu acho que ele machuca, tá? Agora eu tenho certeza Marcelo, e com essa nova tecnologia Eu com certeza consegui manipular o laser com o espelho Pera, Eduarda, isso aqui é um espelho Tá refletido e tá indo pra lá Que isso que eu tô ficando esperta? Marcelo, eu sou inteligente Ah, você que é burra Eu tinha esquecido Não, burra eu não sou, não Eu só não sou esperto Eduardo, eu gostei dessa ideia aqui, hein Me dá o espelho aí, garoto Me dá o espelho que eu vou fazer lá do outro lado Ai, meu Deus do céu Marcelo, você vai fazer besteira Marcelo, você não sabe Acho melhor você fazer, Eduarda Meu Deus do céu, Eduarda O que aconteceu aqui? Tá tudo protegido Ó, um laser vai pro outro Aham Manda energia pro outro Aí o espelho dá a curvinha Porque bate a luz aqui Tem matemática aqui também, né? Exatamente Tá tudo calculado direitinho Resumindo, se ele vier de qualquer lugar Ele vai tomar laser Eu vou fazer vocês sofrerem como nunca Quando eu acabar vocês Todos saberão Eu sou o único vilão verdadeiro Meu Deus do céu, Marcelo O Josefino tá com medo Tá tremendo na minha cabeça Calma, calma, Eduarda Calma Relaxa que a gente vai pra nossa quinta construção segura O Mário tá vindo Mas vai dar certo Eu vou fazer simplesmente uma parede de teia, Eduarda Ah, Marcelo Por que você vai fazer uma parede de teia? Gente, o que ele mais quer É chegar rápido na nossa vaca com o mel Então essa parede de teia vai atrasar ele Porque simplesmente a teia é o item que deixa mais lento no Minecraft Por isso que eu volto aqui Então, Eduarda Vamos rodear toda a nossa casa antes que o Mário chegue Ai, que preguiça Garota, como preguiça O Josefino tá com medo Vai lá, Lu Verdade, verdade Eu vou fazer isso com você, Josefino Marcelo A próxima construção segura Vai estar muito medo no Mário Tá, Eduarda O Mário não tem medo de quase nada Marcelo Ah, que isso, gente? Ele tem medo disso aqui É, é Isso aí é um dos maiores inimigos do Mário, Eduarda Do que com Então isso que vai dar muito certo Exatamente Mas só um Não, Marcelo Eu vou botar mais, né Não sou bobo Pera, tem mais do que com Não era só um que existia Vou botar dois Gente do céu E aqui, mais um O negócio não para É uma produção de do que com Olha ele aí Mas, Eduarda Eles realmente são agressivos Porque eles têm que bater no Mário, né Relaxa, Marcelo Nada vai acontecer Ai, 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 ai Eduarda Quase que você morre, hein, garota Quase, quase Eu dei uma barra É importante que tá viva Eduarda, pra nossa última Constância segura Eu vou usar simplesmente A caixinha de interrogação do Mário A famosa Lucky Block Só que eu tô usando A Lucky Block do mal Ela tem 80% De chance De vir coisa ruim Então, resumindo Vai vir o cogumelo Vai vir o drogue Vai atrapalhar ele Vai vir tudo de ruim Inclusive, vamos testar, Eduarda Só que vamos pra longe, né Vai que a gente desculpa De toda a nossa Constância segura Pronto, Eduarda Deixa eu botar aqui uma Lucky Block E quebra aí pra ver O que que vai acontecer É uma coisa aleatória Opa Foi bom, Fih Foi bom Basicamente Eduarda, tá vindo Só coisa boa, hein É Vem os coelhinhos bonitinhos Olha, mas é o Luigi Tá vindo coisa boa, Eduarda Pera, Eduarda Vamos colocar mais uma Porque não é possível Tem que vir alguma coisa ruim Tem que vir uma coisa ruim Até porque, né A gente tá contra o Mário Exatamente Tadinha da Eduarda, né Pelo menos ela foi em paz Então é exatamente isso Que eu vou botar aqui Na nossa Constância segura Vou espalhar três também E eu quero ver O que que vai acontecer Com o Mário Quando ele quebrar isso aqui Estou chegando perto Do assunto cheiro Daquele pestilho Quando eu fui encontrá-lo Ao fim deles Corre, Eduarda Corre, corre Corre Uma Cadê? Cadê a minha cogumela? Cadê a minha cogumela? Olha lá, Eduarda Olha lá O Donkey Kong O Donkey Kong Juntou dois pra bater nele Dois, galera Vai estar certo Eu vou-me embora daqui Não quero saber de vocês Donkey Kong Pega ele Pega ele, Donkey Kong Vai daqui, Donkey Kong Vai daqui Eu tô preso Ele ficou preso Ai, tá Calma Deu mais ou menos certo Mas o Donkey Kong não Tchau, Donkey Kong Mas que luzinha vermelha É essa daqui Ai, ai, ai Que que é isso? O José Pio Tá matando cocô Na minha cabeça De tanto medo Calma, calma Ô, ô, ô Mário Olha só A gente não tem nada A ver com isso O que que tá acontecendo aqui? Cadê a minha cogumaca? Primeiramente Ela é minha Tá nem tua Não tem nenhuma cogumaca Ali dentro Só tem um golem de ferro E olha só Você nunca vai conseguir Passar daí Ah, o que é isso? Eduardo, ele pulou Ah, não, não, não Meu plano perfeito Ai, ai, ai Eu tô preso O que que eu faço? Eduardo, olha onde o Mário tá Ele tá bem no espinho Onde eu fiz pra lembrar o Browser Pera aí Para que ele fique com bastante raiva Isso daqui é do Ai, ai Isso aqui Não Não é o espinho do Browser Não consigo nem falar o nome dele Ah, não consigo É sim O espinho do Browser E você vai espetar todo o seu pé, Mário Eu sou o Mário Eu sou gigante Eu sou o Mário.x Eu não tenho medo de Não, não Ah, Eduardo Ele tá muito perto Não consigo nem passar Eduardo, meu Deus O José Fino tem que ajudar a gente Ele tem alguma coisa a dizer? É, ele não disse muito Mas pelo menos Ele tentou se expressar, né, galera? Isso é o que importa, né? Ai, meu Deus Eu esqueci dele Eu esqueci dele Como é que eu passo daqui? Tem que estar saindo Umas bolhas Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ah, fodeu! Ah, ele passou! Beleza, Eduarda, agora estamos ferrados. Ele tá muito perto, Eduarda, a vaca cocô tá bem aqui dentro. Agora é só um passo, você não tem como sair daqui. 3, 2, 1... Não! Josefino, o que que tu acha disso? A mesma coisa de sempre, é... Mas pelo menos ele tenta, né, Eduarda? Mas pelo menos, Marcelo, ele tá feliz, ele parou de fazer cocô na minha cabeça. Eduarda, o que importa é que a gente se livrou do Mário e não tem como a gente mais perder a nossa vaca cogumelo. É, Marcelo... Ah, não! Que que é isso? Corre, Eduarda, corre, corre! Corre! Eu e Eduarda estamos em perigo. Isso porque o monstro da neve, Yeti, quer pegar todos os nossos presentes. O nosso objetivo é fazer 7 hacks de construção segura para se proteger. Ah, não, Eduarda, ninguém vai roubar os meus diamantes e o meu presente. É, se quiser, eu posso ficar com ele sem problema nenhum, Marcelo. Levo lá pra minha casa. Tá de perto da minha casa, porque hoje você vai me ajudar a fazer 7 construções seguras contra o Yeti, né? O monstro das neves, porque eu tenho muito medo. Ai, que brinquinho. Mentira, Eduarda, eu não tenho medo não, eu tenho medo não. É, Marcelo, olha ali pra trás. Ai, para, para, ele tá ali, Eduarda. Sai, 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 sai. Beleza, Eduarda, pra nossa primeira construção segura, eu vou usar lava. Sabe por quê, Eduarda? Não. O Yeti é de onde? Das neves. Então o que que é inimiga da neve? Meu Deus, vai pegar na minha casa, pai. Cuidado, cuidado. Garota, quase pega fogo na casa ali do menino, gente. Então, Eduarda, vamos cavar um buraco em volta da casa aqui. Vou cavar, tô com preguiça. Meu Deus, essa vida não faz nada, gente. Pronto, Eduarda, fiz tudo aqui, agora a gente precisa completar tudo de lava. Você vai me ajudar, né? Eduarda, o que que você tá fazendo, carota? Um churrasquinho, pode pegar o refrigerante aqui dentro, tá tudo tranquilo, Marcelo. Tô achando muito tranquilo hoje. Eduarda, qual é a parte que você não entendeu que o monstro da neve tá vindo aqui pegar nossos presentes? O presente não era só seu, Marcelo. Não, não, cara, tu não me ajudou em nada. Meu Deus do céu, Marcelo, tá bom, vou te ajudar, eu faço tudo nessa casa. Finalmente, Fih, tá me ajudando em alguma coisa. Pronto, Marcelo, acabei, tá tudo com a água. Finalmente, né, galera, fez alguma coisa ela. Beleza, Eduarda, qual vai ser a nossa segunda construção segura? Fih, essa daqui é imbatível. Sabe o que eu vou fazer? Não, você não me falou isso. Que isso? É laser? É laser, é perigoso. Eduarda, quem disse que isso aqui machuca, eu passo, não dá nada, Fih. Ninguém sabe, eu vou fazer uma magia que vai dar dano. Já sei, Eduarda, quem quente pode testar isso aqui? A vaca sorridente, calma aí. Não, tadinha dela, Marcelo, pelo amor de Deus. Não, Eduarda, relaxa, vamos testar com o porquinho, vamos ver se ele vai se... Eita, tadinho do porquinho, já tá lendo dano. Meu Deus do céu, porquinho. Não, porquinho, 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 porquinho. Eduarda, calma, Eduarda, ele não vai, Eduarda, ele não vai morrer, Fih. Tá achando que esse porquinho vai morrer aqui? Marcelo, eu amo porquinho, Marcelo, tadinho, tem que ter cuidado com ele, Marcelo. Eduarda, a última coisa que vai acontecer com ele aqui é morrer, tá? Fih. Não fui eu, a culpa não é minha, não fui eu não, hein. Marcelo e Duda, eu vou pegar você. Eduarda, a próxima condição segura, eu vou usar aqui uma grade reforçada, Eduarda. Ninguém nunca na vida, na face dessa terra... Pelo menos a terra onde eu moro, né? ...nunca conseguiu quebrar essa... Então, Eduarda, já me ajuda a rodear tudo isso aqui de grade, que nem eu tô conseguindo, Fih, é meio difícil. Eduarda, a gente tem que proteger o diamante, Fih. O diamante é meu, você não quer me ajudar a proteger, não? Não. Eduarda é bem sincera, né, pelo menos. Pronto, galera, já tá a casa toda rodeada nessa grade super reforçada. Marcelo, a próxima construção, tu já sabe, né? Não, não sei, você não me falou. Ah, é verdade. Ah, a gente vai fazer um buraco. Ah, já tem aqui. Me ajudou, muito obrigada. Meu Deus, já tem a construção da Eduarda aqui, cara? Já me ajudou, muito obrigada. Mas me fala, minha filha, o que que tu vai fazer aqui? Aqui embaixo eu vou colocar espinhos. Aham. E tu sabe que aqui o Yeti gosta, né? Ele gosta de neve, né, Fih? Ele vai vir correndo nessa neve? Exatamente, ele vai vir correndo nessa neve, vai espetar a bunda no espinho. Meu Deus, boa ideia, Eduarda. Só tem um problema. O quê? A gente tem que fazer isso na volta da casa inteira. Você tá preparada pra isso? Não. Pode fazer você. Meu Deus, tudo eu, cara? Eu passo tudo nessa casa. Pronto, galera. Botamos só aqui na frente a neve fofa, porque com certeza o Yeti não vai querer passar pro lugar que não tem neve, né? Ele vai querer passar por aqui. Por aqui, assim. Eduarda, o que que você tá fazendo, garota? Eu achei um pula-pula. Eduarda, a gente tá em perigo e você tá pulando num pula-pula. Vem que tá legal, vem, vem. Eduarda, eu não vou fazer isso. Um pouquinho mais tarde. Uhul! Ah, que bom! Ah, que bom! Ah, ele me desentendou. Beleza, Eduarda, pra nossa próxima construção segura, eu vou usar uma água. Ué? Tu quer que ele tome banho? Não, não, calma aí, Eduarda, nem acabei de falar. Ó, eu vou usar aqui um riozinho que eu vou fazer, bem bonito, bem do bom, e vou botar essa água aqui. Pode botar a água aí, pode botar, que eu quero tomar um banho. Você tem certeza, Eduarda? Absoluta. Eduarda, como você fala que tá calor, você tá nevando? Tá calor ainda, tá calor, é. Eduarda é maluco, né? Então, calma aí, já volto, já volto. Galera, tem uma coisa que Eduarda não sabe. Essa água que eu vou botar ali é uma água fake. Na verdade, ela é uma lava. E Eduarda não sabe disso. Vamos ver a reação dela quando isso acontecer. Beleza, Eduarda, vou botar água aqui então, hein? Pode botar a água logo aqui, tô com calor aqui. Ah, tá quente! Ai, 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 ai. Eu a visei, né, galera? Quase que eu morri, gente. Que agressividade. Pelo menos eu tô viva, muito bem, é isso que importa, meu Deus. Vamos continuar fazendo o nosso rio aqui, né, galera? Que eu ganho um pouco mais. Agora sim, o nosso rio tá completo. E se eu quiser molhar a bunda aqui, ó, filho, não dá certo não, porque... Machuca a bunda, filho. Cuidado menino, cuidado É, eu tava com um coração só E agora eu tô com nenhum, né? Eu tô chegando Marcelo, pode Deixar comigo, isso aí não vai ter Problema nenhum, ninguém vai tacar a gente Quando você fala isso, dá errado, sabia? Eu tenho uma arma secreta Arma secreta? Exatamente, é o que? Ah, vamos tacar bola de fogo Pera, bola de fogo me lembra alguma música, Eduarda Bola de fogo me mata Não, 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 essa não, essa não É essa aqui, Eduarda Sou eu bola de fogo E o carro tá de matar Vai ser na praia da barra Na vamo eu vou dançar Marcelo, basicamente isso aqui funciona da seguinte maneira Eu coloquei aqui dentro várias bolas de fogo Meu Deus do céu Sou eu bola de fogo Ah, tá, todo mundo já entendeu E aqui atrás eu vou botar uma redstone E o que vai acontecer é isso Vai pegar fogo na floresta E aqui, ó, aqui, ó Pronto, vai Eduarda, é... Oi Você vai apagar esse fogo depois? Não, né? É melhor a gente recolher tudo que a gente fez aqui, né? É, é melhor É, é melhor Mas, Marcelo Hã? Não vai ser só um canhão desse Vai ser quanto, Eduarda? Vão ser vários Meu Deus do céu, Eduarda Agora já pegou fogo na floresta Eu tenho que pegar a floresta, meu Deus do céu, a floresta Mas, galera, o nosso objetivo não é botar fogo na floresta, não É expulsar o pé grande Que não é pé grande É monstro da neve Yeti, Marcelo Yeti Yeti Eu não tô aprendendo o nome dele, meu Deus Marcelo, você tem que ter educação, né? Aí ele vai visitar a gente e tu não sabe nem o nome dele É verdade, Eduarda Eu vou chamar ele de... Biruta Eu sou bem maluco Beleza, Eduarda Nossas construções seguras já estão quase prontas Porém, eu tenho a última, mas não a menos importante Que é a nossa poção de ficar anão Exatamente A poção de ficar pequena O que você tá rindo, Eduarda? Marcelo, toma isso aí, então Eduarda, eu tenho que tacar em alguém E se eu tacar em alguém, a pessoa vai ficar anão Marcelo, isso não vai funcionar, Marcelo Eduarda, você tem que entender que você tá falando isso pra mim? O dono da poção de ficar anão, Fih? Você quer testar? Não, eu não quero testar nada, não Já sou pequena o suficiente Ah, Fih, então você é medrosa, medrosa Quê? Eu não tenho medo de nada, não Pode jogar Eu tenho certeza que isso não vai funcionar Ah, Eduarda, então toma O que que tá acontecendo comigo? Olha o tamanho da Eduarda, galera Parece que tem uma formiga Sacou, errou Mas, Eduarda, tem um negócio O quê? Pra você voltar ao tamanho normal Você precisa dizer uma frase Qual? O Marcelo é lindo O Marcelo é lindo Não, não, não vai voltar, né, Fih? Tem que falar que eu sou lindo Eduarda, aceita Porque isso já é realidade Olha a minha cara de princesa Rapaz Talvez você já tenha tomado assim, né, galera? Deus me livre Deus me livre, eu vou tô indo embora Marcelo, eu não aguento mais Ah, é? Então faz, né, Fih? Vai, fala O Marcelo é lindo Eduarda, deixa eu te contar um negócio O quê? Era só eu tacar de novo a poção que tu voltava, tá? Foi só pra ouvir da sua boca Então, basicamente, essa poção aqui Se tudo der errado, essas condições seguras Eu vou tacar isso na cara do monstro da Nef Pra ele ficar pequenininho E não conseguir roubar os meus diamantes Que é o meu presente, né? Vocês tão bem aí, né, Fih? Tão bem, né? Eu tô bem, eu tô bem Ainda bem, Fih Não sabia nem que diamante falava Meu Deus do céu, Eduarda Olha quem tá ali O Yeti chegou Ai, meu Deus Ele chegou Eduarda, agora a gente tem que se proteger Meu Fih, já tô indo apertar o botão pra acionar a bola de fogo já Eu vou pegar vocês Marcelo, eu vou acionar Marcelo, ele tá muito perto Marcelo, ele tá muito perto Meu Deus Tá dando certo, Eduarda Tá dando certo Não, pera, pera Ele tá conseguindo chegar perto, Eduarda Ele tá conseguindo chegar perto A gente tem que se preocupar, Eduarda Corre, corre, mulher Ele tá quebrando Ele quebrou tudo Meu Deus, o que que eu falo da minha vida agora? Marcelo, ele é muito grande Mas eu tô com medo dele Marcelo, o que que é isso, Marcelo? Água Eu amo tomar banho Eduarda, mal sabe ele que essa água é lava Isso é um disfarce Vamos ver se ele vai tomar banho Ai, meu Deus do céu, ele entrou Eduarda, olha lá É tudo culpa dela Culpa minha nada Quem fez essa foi você Meu Deus do céu, Eduarda Ele voltou Eu voltei E agora pra ficar Ih, tá até cantando o Roberto Carlos Vamos ver se ele vai conseguir, Eduarda Passar Mas ele não sabe que isso aí é uma armadilha Ele adora neve Não fala alto, né? Ah, ah Eu não sabia Ai, pode entrar Vamos ver, vamos ver Vamos ver Eduarda, finalmente a gente conseguiu vencer Foi muito fácil A gente ganhou Meu Deus do céu Maria José Marcelo, agora tá muito de boa Sabe por quê? Ah Ninguém nessa fase dessa terra Nunca conseguiu quebrar essa grade A não ser estando no criativo Mas ninguém conseguiu Essa grade é muito reforçada, Eduarda Eu tenho certeza que ninguém nunca vai conseguir quebrar essa grade Eduarda, olha pra trás Eu consegui Meu Deus do céu, Eduarda Corre, corre Pega o presente Pega o presente Eu vou, eu vou Eu vou pular no meu pula-pula Pra me proteger Eduarda, qual parte do pula-pula que protege alguém? É, eu tô aqui no alto Ele não vai vir aqui Meu Deus do céu Uhul Vamos embora, Yeti Vamos embora Eduarda, fica tranquila que agora é o laser Ele nunca vai conseguir passar desse laser Porque ele é extremamente perigoso, né? Vamos ver, Eduarda Ele tá chegando perto Cada vez ele chegar mais perto Ele vai encostar a mão Ele vai encostar a mão, Eduarda Eu não tenho medo de laser Ah é? Então... Então era pra ter medo, né? É porque você foi detonado A partir de hoje ele tem medo Tem certeza disso Eu não tenho, não Eduarda, ele voltou Meu Deus do céu Ah, pelo amor de Deus Não, não, não Ele voa Ele voa Eduarda, eu vou precisar usar o nosso efeito especial Usa, Marcelo Usa, usa Eu tenho aqui Calma, 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 calma Calma, calma Tu tá esperando o que, menino? Taca isso Tá aqui, tá aqui, tá aqui Marcelo, ele tá pequenininho Eduarda, ele tá aparecendo sabe o quê? O quê? Também, não sei não Mas ele tá pequenininho Tá aparecendo uma pelucinha E tá aparecendo um porco espinho A gente venceu Vocês venceram Mas um dia eu vou ganhar de vocês Eduarda, a voz dele tá fininha agora, filho Ele tá pequenininho A gente venceu Ó, pelo menos, Eduarda Agora a gente tá com o nosso presente Em todos os meus diamantes A salvos Né? Vamos indo embora já Vai embora por ali pra tu ver o negócio Não, Eduarda, é... A casa da minha mãe é pra lá Eu vou pra lá Não, vira ali pra tu ver o negócio O negócio da parada O que vai ter ali, minha filha? É... Meu Deus do céu É caído, é caído O Box Bull entrou no meu mundo de Minecraft E ele quer roubar todos os meus diamantes O nosso objetivo é fazer sete hacks de construção segura Para se proteger Ah não, Eduarda O Box Bull vai pegar todas as nossas riquezas Tá com medo dele? Eu não, Eduarda O Box Bull ali atrás O que que é onde? Tu também tem medo dele, garota Ah, para Eduarda, mas fica tranquila que eu já tenho ideia pra nossa primeira construção Segura Pode fazer, pode fazer que eu tô com medo Calma aí, Eduarda, eu esqueci a nossa ideia Calma aí, deixa eu lembrar Meu Deus, menino, lembra? Bora Eu lembrei, Eduarda Esses dias eu comprei uma cerca elétrica Só tem um problema, Eduarda Eu não testei Eu tenho que testar, né? Pra ver se é... Ah, eu tenho que testar Não é uma ideia ruim, né? Porque alguém tem que testar Alguém tem que testar Marcelo, se isso me der um choque muito grande Olha O que que tu vai fazer? Tu tá ferrado, menino Olha O que que eu tô ferrado? O que, garoto? Eu nem sou um ferro Eduarda, me ajuda aí a rodear toda a nossa casa aqui Porque a gente tem que proteger o nosso diamante Pronto, Marcelo Já rodeei tudo Boa, Eduarda Agora, Eduarda Vamos sair daqui? Porque a gente tem que ir lá fora Vamos, vamos sim Vamos lá Eduarda Oi Cadê a porta, Eduarda? A porta? Eu ia fazer Cadê ela, Eduarda? Eu não fiz a porta, né? Tenta, tenta sair, Eduarda Você não fez a porta, né? Eduarda, meu Deus do céu A gente tá presa Pronto, pronto, pronto Finalmente, temos uma porta, né? Como é que abre a porta? Não sei, Eduarda Mas o que importa É que a gente precisa saber Se realmente é elétrica Ah, não Não quero saber, não Vai lá, Eduarda Não vai machucar, não Pode ficar tranquila, garoto Marcelo, eu não quero saber Eu tenho certeza absoluta, minha filha Tem certeza que não vai machucar, Marcelo? Eduarda, certeza absoluta, minha filha Tu acha que eu vou fazer alguma coisa assim e saber? Pode ir Tá bom, eu vou lá Fica à vontade, vamos lá Ó, galera A Eduarda não tava aqui na minha frente? Cadê ela, gente? Ah, não ia machucar, né, Marcelo? Calma, galera Foi um erro técnico Um erro técnico acontece Meu Deus Não, Eduarda Eduarda, o Box Bull cada vez tá mais perto aqui do nosso dia Diamante Tá bom Eu já vou fazer aqui a próxima construção, entendeu? Tu já teve uma ideia? É claro, Marcelo Eu sou muito rápida Eu vou fazer o quê? Laser Meu Deus Mas isso não é perigoso, não, garota? Não, é falso É só pra assustar mesmo Meu Deus O negócio é falso Vamos fazer, filho Vamos fazer Eu faço tudo Tudo pra proteger meus diamantes Tudo Quase tudo, né? Às vezes eu não faço Às vezes eu deixo roubar Marcelo, botei laser na nossa casa toda Agora sim, galera Cada vez tá ficando mais seguro Agora é hora da gente fazer a terceira construção segura Porque cada vez o Box Bull tá chegando mais Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo Cada dia, Eduarda fica mais doida, galera Eduarda, pra nossa quarta construção Terceira Segura... Ih, eu não sei matemática, né? A nossa terceira construção segura Vamos fazer um buraco, filho Vai dar super certo, pode ficar tranquilo Buraco? Por que que eu vou fazer um buraco? Também não sei, menina Só faz Pronto, galera Buraco feito Agora eu vou pedir pra Eduarda encher tudo ali embaixo de lava Eduarda, pode encher, filho É, peraí que esse é o meu trabalho O que que você vai fazer? Rapaz, não é que ela encheu mesmo, o buraco tá de lado E aqui em cima, galera Claro que o Box Bull vai cair aqui, né? Mas não tão fácil Porque ele vai ver aqui e vai conseguir fazer o parkour Era pra acertar o parkour, gente Calma aí Vai, Eduarda Eu sou profissional no parkour Sabe que... Então o que eu vou fazer aqui em cima Pra dificultar a vida do Box Bull Eu vou botar essa parte aqui toda de gelo Galera, porque eu vou mostrar o que vai acontecer Com ele Olha aí, botei tudo de gelo, olha como ficou feio Tomara que não derreta, né, porque tá sol Mas vai dar tudo certo Eduarda, tenta passar lá pro outro lado Pode tentar, tu vai escorregar aí no gelo Ih, vai ficar escorregadinho Pera aí, Eduarda, não consigo passar Não era pra acontecer isso Olha lá, galera, lá vem a Eduarda de novo Vamos ver o que ela vai fazer Eduarda, escorrega, fala a verdade Escorrega, escorregadinho Isso aqui, ó Tô patinando no gelo aqui, ó Let it go Você lembra disso, Marcelo? Você não vai cantar não, né? Let it go Garota, meu filho, tá maluco, filho Já sei, galera, a nossa próxima construção segura Vai ser a Eduarda cantar pro Box Bull Que é isso, ele nunca vai visitar a gente É, menino, quer ficar perto dele, não Próxima construção segura É, é de aranha, filho Que é isso, meu Deus Vai ficar preso em tudo Agora eu fiquei preso É, eu percebi, né, Eduarda? Eu não consigo, mas eu não consigo, mas eu tô tentando, né? Eu não procuro vocês Meu Deus do céu, Eduarda Ele tá acordando Ele já acordou, galera A gente tem que fazer isso aqui o mais rápido possível Marcelo, preenche tudo Preenche tudo Fih, eu tô tentando, filho Eu tô tentando Eu não tô consigo, mas eu tô tentando, né? O importante é tentar O importante é o importante que importa É, verdade Eu vi isso aí na televisão Não sei se é verdade, mas eu vi também Bora, vamos Marcelo, botamos o T e tudo E olha como é que tá funcionando Cadê, Edu? Mostra Eita, Lili Gravei tudo aqui, ó Tá vendo? Tá tudo certo Tá funcionando então, né, gente? Como é que eu saio daqui agora, Marcelo? Me ajuda aqui, pelo amor de Deus Minha filha, eu só sei que a gente tem que fazer a próxima construção segura Galera, a gente não pode demorar muito Porque a nossa próxima construção segura Vai ser espinho, galera E esse espinho aqui É do meu quintal Que eu peguei bem ali, ó Porque esse espinho aqui, filho Ele espeta qualquer coisa Qualquer coisa Inclusive a bunda do Boxe Bu Meu Deus, Marcelo, que nojo Ué, filho, só não pode peidar aqui, né, filho? Porque se você peidar aqui na construção segura Vai ficar nada bonito Meu Deus, tô fazendo em tudo aqui Vamos, 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 Eduarda Cada vez eu fico com mais de medo do Boxe Bu chegar, velho Relaxa que vai dar tudo certo, meu filho Relaxa que vai dar tudo certo Porque eu já sei a nossa próxima construção Porque aqui eu sou mais rápida do que todos os... Todo mundo Tá tudo bem, Eduarda? Não Percebi O Boxe Bu vai me pegar Você tá com medo, garoto? Eu tô, filho É o cara da caixa É o Boxe Bu, filho Fala inglês Aqui, nós falamos americano Marcelo, isso aí foi meio espanhol Você não sabe nem o português Imagina outra língua Fica quietinho, fica... Mas é claro que eu sei português, garoto Mas talvez eu não saiba tanto, né? Eu tô aprendendo Marcelo, pra gente atacar de longe o Boxe Bu Eu vou precisar de quê? De sentinela Sentinela? O que é sentinela, garoto? Ah! É simples É um bloco Eduarda É o Pinóquio? O que é isso aqui, gente? Fica no survival Vai, fica Fica no survival Tu acha que isso aqui vai me matar, Eduarda? Tô do lado dele, filho Tá acontecendo nada Quem? Tá me atirando? Eduarda, tá tirando feijão esse negócio aqui, Eduarda Mas pelo menos ele não machuca, né, galera? Eu ainda tô vivo Pelo menos eu estava vivo há dois segundos atrás Eu tô chegando Eu tô chegando Ai, meu Deus Cada vez ele tá mais perto, Eduarda Ai, 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 ai O que a gente vai fazer agora, garota? Marcelo, eu vou dar um presente pro Boxe Bu Minha filha, ele quer comer a gente Você vai dar um presente pra ele? Vou dar um diamante pra ele, Marcelo Vou dar um diamante pra ele Vou deixar lá na frente Que aí ele desiste E o que? Vai embora Eduarda, você vai dar um diamante Da nossa coleção de diamante? É sério isso? Que tu vai fazer isso? Claro que não, né, menino? Eu não sou burra Às vezes é, Eduarda Só às vezes, mano Eu vou deixar um diamante aqui O que você encostou, Marcelo? O que aconteceu? Explodiu o nosso mundo, Eduarda Marcelo, é um diamante com TNT dentro, né? Pelo amor de Deus Tu não decontou, meu Deus do céu Eu ia te mostrar Mas aí você é todo apressadinho Fim, pelo menos mostrou na prática Vi até explodindo Pronto, Marcelo Deixa ele aí ficar longe Não pode encostar, né? Não Rapaz, agora foi sem querer Eu desisto de você, Marcelo Vai ficar Se vira com o Box Bull, tá? Eu vou embora Eduarda Oi? A saída é pro outro lado Ah, tá, tá Tô indo Meu Deus do céu Meu Deus do céu, Eduarda O Box Bull chegou Olha ele aí Meu Deus do céu, Marcelo Ele tá ameaçando Ele tá ameaçando Fim, ele tá virando caixa Desvirando, filho Ele é maluco esse doido aqui Que isso? Que isso? Pera, pera, pera Vamos lá, Eduarda Vamos ver se ele vai conseguir passar pelo menos da nossa primeira construção segura Que é o diamante, Eduarda Vai dar tudo certo Vai dar, minha mãe Porque ele tá se aproximando ali do diamante Que ele tá gostando, ó Fim, sabe o que ele tá aparecendo, filho? O Cris Redentor? Tá aparecendo até o Cris Redentor É engraçado Mas tem medo dele, Eduarda Tem medo dele Eu acho que ele vai cair na do diamante, hein, Marcelo? Vamos ver se ele vai pegar o diamante Tomara que ele seja explodido Ué, o diamante tá fazendo nada? Será que o diamante ficou amigo dele? Não, o diamante não fica amigo de ninguém, filho Ué, Marcelo Isso é muito estranho, Marcelo Por que que ele não tá indo? Meu Deus, ele vai comer o diamante Meu Deus, Marcelo O que que vai acontecer, Marcelo? Eu tô comendo, Marcelo Olha o que que ele tá fazendo, galera Eu nunca vi isso na minha vida Ah, Eduarda Ele destruiu o diamante Ele comeu Marcelo, não deu certo Absolutamente nada certo Vai pegar nada, meu filho Vai pegar nada, meu filho Porque a sentinela já tá te atacando Vai pegar nada, não Porque a nossa casa é a casa mais segura de... Ah, olha, olha Meu Deus, ele tá te viando, Marcelo O que que tá acontecendo? O feijão não tá acertando Esse feijão tá podre Esse feijão tá podre Ele tá tentando comer a sentinela Não, não, não Não, não Pera, pera A gente tá vencendo ainda, Eduarda A gente tá... Eduarda, o BoxBoot se foi Ganhamos, cara Foi muito fácil, Eduarda Finalmente... Eu vou pegar você Ai, não De novo o BoxBoot, cara Não, pelo amor de Deus Ele não fica... E olha o que que ele tá falando, Eduarda Ele é maluco Ah, Marcelo Eu não acredito nele, não Quer saber? Eu acho que ele não vai conseguir De jeito nenhum Ai, ai Ele tá levando feijãozada, filho Meu Deus, mas ele não tá conseguindo passar Eduarda, é porque ele é de ferro, filho Ele ficou agarrado Mas essa não, Eduarda Ele voltou E agora ele tem que passar pela teia Ele vai ficar muito lento Passando pela teia Eu acho que ele não vai conseguir Ah, lá, lá Ele não tá conseguindo Pera Ele virou uma caixa Ele virou caixa, Eduarda Eu acho que alguma estratégia dele É estratégia É estratégia Pra ele passar mais rápido Ah, não, velho Por que a gente não pensou nisso, Eduarda Ele tá passando Ah, Marcelo Ele vai conseguir Mas ele passou Ele passou, galera Tamo ferrado, meu filho Vamos embora, filho Vamos se mudar Vamos comprar uma casa Mas agora tem aquele, Marcelo Aquele que a gente eslanejou lá O do gelo Fih, esse aqui é impossível dar errado Ó, ó, ó Já tá lento ali Cara, ele ficou deslizando Igual a cinderela no gelo Não, esse foi engraçado, Eduarda E também foi muito fácil, velho Isso aí ninguém me contou Marcelo, isso aí Essa máquina aí tá diferente Esse robôzinho Ninguém me falou Marcelo, mas eu acho que agora Ele tá preocupado com o laser Eduarda, mal sabia ele Que isso nem existe É tudo mentirinha Acho, menino Senão ele vai descobrir Ah, é, eu esqueci Pode falar Desculpa, velho Vou ficar calado Não falo mais nada Ó, vamos lá Ele tá tentando ver Uma estratégia pra passar Mas ele consegue passar Ele pulou Só isso Agora ele descobriu Ele descobriu Nossa, é tudo culpa da Eduarda Não é culpa minha, galera Por que que é culpa minha, Marcelo? Eu não tenho nada a ver com isso Porque eu sou bonita E você é feia, garota Sei lá, porque é culpa tua Eu sou maravilhosa, menino Ah, Eduarda Mas ó, agora ele descobriu Mas tem uma coisa que ele não sabe Que essa cerca é elétrica Eu acho que ele vai tentar pular Ele não vai conseguir Eduarda, é impossível pular uma cerca no Minecraft Impossível E ele virou uma caixa, né? No caso Tá, mas ok Mas tá tudo tranquilo ainda Marcelo, não tá acontecendo nada Com o negócio elétrico É, aconteceu Funcionou Ele inclusive sumiu, né, Eduarda? É, no caso Mas, Eduarda Pelo menos a gente conseguiu eliminar o Box Bull E ele não invadiu a nossa casa E nossos diamantes ainda estão aqui Eu nem acredito que isso Olha isso, cara Eu tô muito feliz, galera Mais uma missão completa, Eduarda Nossa casa tá segura E a gente também É, é, é Marcela, a gente não tá Não tá tão seguro não, tá? Claro que tão, Eduarda Nosso diamante tá ali, filho Ai, meu Deus do céu Não, eu posso vir Não, 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 não Os meus presentes de Natal Estão em perigo Isso porque o Papai Noel quer pegar eles de volta Nosso objetivo é fazer sete construções seguras Para proteger os presentes do Papai Noel Ah, não, cara O Papai Noel quer pegar todos os meus presentes de volta, Eduarda É claro, né, Marcelo Você fez malcriação Eduarda, tu acha que eu faço malcriação? Eu não faço O que você tá fazendo agora? Malcriação Ah, entendi Eu faço malcriação Agora que eu fui entender, né? Mas, Eduarda A gente tem que fazer sete construções seguras Para o Papai Noel não pegar o nosso presente de volta Fiquei, tá cheio Meus presentinhos, eu tô bonito Eduarda, teu presente chegou ao meu, garota Vamos logo Marcelo, eu vou começar bem O que você vai fazer, garota? Vou botar cerca elétrica aqui, ó Tudo bom O que é isso? Tu vai machucar o papel Botar cerca elétrica e tudo Eduarda, Eduarda Você tá botando tudo espalhado, bota direito, né? Ah, entendi Meu tiques, Eduarda, né, galera? Pronto, galera Botamos cerca elétrica na casa inteira Mas, Eduarda Tu acha que cerca elétrica Não vai machucar o Papai Noel, não? Não, Marcelo Tá de boa Isso aqui não machuca, não Eita, ferro Cadê, Eduarda? Talvez machuque, Marcelo Percebi, né, Eduarda? Sumiu Mas tá tudo certo, galera Tudo pelo meu presente E, Eduarda O que o Papai Noel mais gosta? Ué, deve ser neve Porque ele mora lá no Polo do Norte Ah, e lá só tem neve, né? Exato Então foi aí que eu pensei, Eduarda A melhor estratégia da minha vida Pelo menos dessa agora Porque da outra eu não sei Eu vou botar aqui carpete branco O que isso aqui parece, Eduarda? Fala pra mim Fala pra mim Carpete branco Garota, era pra tu falar que parece neve, né? Não carpete branco Vai, fala Parece neve Ah, tá vendo? Parece neve E, Eduarda, esse carpete Só não vai ser um carpete branco Sabe o que eu vou botar debaixo dele? Não Nem eu sei Deixa eu lembrar Ah, lembrei Magma Block, Eduarda Isso aqui Sabe o que isso aqui faz? Isso aí eu tô ligada que machuca, né? Exato A cor dele não é muito amigável Mas, Eduarda Eu vou esconder ele debaixo da nossa neve Olha só, anda aí pra tu ver se machuca, filho Não deve machucar não, Marcelo Claro que machuca Testa aí, garoto Ai, 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 machuca Tá funcionando, galera Agora vamos odiar toda a nossa casa Pra defender os nossos presentes Oh, oh, oh Eu já tô chegando Meu Deus do céu, Eduarda O Papai Noel tá chegando Meus presentes Calma, presentes Eu não sei nem o que que é Mas eu sei que é um presente Relaxa que o presente tá aí Ai, tá vindo ainda, né? Exato Mas beleza, galera A gente já conseguiu rodear toda a nossa casa aqui do carpete, Eduarda Vê aí se essa neve tá machucando Ai, ai, ai Tá, tá, tá Tá machucando Tá machucando Opa, garoto Sai daí desse... Meu Deus doido A Eduarda é doidinha, né? Você me machucou de novo Me dando um tapa, né? Sem querer, garoto Era carinho Marcelo, pra nossa terceira construção segura Eu vou fazer uma pegadinha Que pegadinha tu vai fazer, garota? A do meu pé Mentira, mentira Tô brincando Ah, pegadinha Perra Agora eu entendi Que piada, velho Meu Deus do céu Então, eu vou cavar um buraco aqui Ah, boa Buraco Pode cavar um buraco aqui Pera, pera Eu tenho que te ajudar? É claro Ah, não, cara Tudo eu Meu Deus do céu Pronto, Marcelo Obrigada por me ajudar, tá? Ajudar não Eu fiz tudo, né, garota? Ah, para E aí, aqui no final Eu vou colocar espinho Que isso, garoto? Espinho? É, papai noel vai cair de bunda aqui Tadinha da bunda do papai noel, gente Ainda bem que eu não sou papai noel, né? Só que, Marcelo Papai noel não é bobo Não é bobo Não é Ele nem é bobo Porque, fi Eu tenho KG Quatro V aqui Ele nem é bobo, fi Porque ele quer meus presentes de volta Só porque eu fui mal criado, né? Calma, Marcelo Aqui, ó Tá tudo certo Tudo do plano Que isso, Eduardo? Vamos botar uma graminha falsa Mas, Eduardo O que que essa grama falsa faz? Anda nela Eu vou andar Eu acho que vai contar Rapaz, ela funciona, galera Tá tudo bem aí? É, só quebrei cinco pernas aí só Tá tudo tranquilo Pera, eu tenho duas pernas Como quebrei cinco? É isso que eu ia te falar É, eu não sei também Ho, ho, ho Marcelo e Duda Cadê você? Ah, não, Eduardo A cada vez ele fica mais perto Calma aí Vamos pra nossa Quarta construção segura, Eduardo E nessa quarta construção segura, galera Eu vou fazer um negócio muito legal aqui Eu vou botar no chão, Eduarda Ejetor Que é esse negócio aqui Que eu tô botando no chão, né? Como vocês estão vendo Entendi Mas você vai fazer o que com isso? Fih, eu não acabei Deixa acabar, né? E dentro desse ejetor, galera Eu vou botar flecha Sim, sim Mas Marcelo Por que você tá botando flecha Dentro do ejetor? Calma, galera Vocês já vão ver Calma Vamos encher isso aqui Tudo de flecha, galera Pronto Tá tudo cheio de flecha Agora Vamos botar isso aqui, galera Que é placa de pressão Eita, Ferro Eduarda Passa aí por cima Eu vou ter que testar isso Claro Você é a testadora profissional Do canal Marcelo Tá, tá bom Eu caí na nossa construção segura Vamos de novo Eita Olha isso, galera Simplesmente está chovendo flecha Na minha frente Eu tô vendo O negócio tá funcionando Galera, agora a gente tem que rodear isso aqui tudo na nossa casa E eu vou fazer mais uma fileira, né? Que eu não sou bobo nem nada Marcelo, pra nossa próxima construção segura Eu vou atrapalhar o Papai Noel Finalmente, né, amiga? Porque esse é o objetivo do vídeo Vamos colocar teia de aranha Que isso, garoto Eduarda, o que teia de aranha vai fazer com o Papai Noel, filho? Tenta andar na teia de aranha Andar na teia de aranha é muito fácil Por que eu tô lendo? Por que eu tô lendo, Eduarda? Que é teia de aranha, né, Marcelo? Que é... Meu pé... Olha o meu pé aqui Você tá quebrando o mapa Eu fiquei estressado, gente Não odeio ficar preso Agora sim, Marcelo Nossa casa tá protegida Fih, a aranha cagou em tudo, filho Fez cocô em tudo quanto é lugar E tá cheio de teia E, galera, pra nossa sexta construção segura Quase a última Eu vou fazer aqui, filho Um rio Um rio, Eduarda Sim, um rio Você vai fazer um rio pra quê? Papai Noel tomar banho? O que? Tomar banho? O que, galera? Tomar banho é só dormir Eduarda, eu vou botar coisas nesse rio Que eu não recomendo ninguém entrar nele Por que, Eduarda? Nesse rio eu vou botar baiacu, galera Sim, sim, baiacu Vamos botar tudo do baiacu Fih, vamos botar tudo aqui, filho Eu tô enchendo isso aqui de baiacu E dá um balde desse aí, por favor Ah, toma, você não pediu antes, né? Olha os baiacuzinhos, que bonitinho Põe mais, põe mais Meu Deus, Eduarda é a louca do baiacu, galera Vamos botar mais baiacu em tudo Vamos botar, vamos botar Mas, Eduarda Como que a gente vai saber se tá funcionando Se a gente não testou? Pode testar você, Marcelo Eu? Isso, você mesmo Ah, tá, né? Vou testar Vamos lá, galera, olhar pra... Ô, baiacu! Ô, baiacu! Para, baiacu! Ô, baiacu! Ó, baiacu, vou até botar mais, sabe? Tô achando que tem pouco Tem pouco não, dá, tem muito Eu tô quase chegando Ai, meu Deus, Eduarda Ai, 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 meu Deus, Lico Eduarda, o Papai Noel tá chegando, Eduarda A gente precisa fazer a última construção segura Pode fazer, que eu tô com preguiça Eduarda, o que o Papai Noel quer pegar nosso? Presente Presente Então eu tive uma ideia de presente explosivo Meu Deus, Marcelo, isso vai dar errado, menino Vai dar errado, vai dar errado Mas tem que dar errado mesmo, porque a gente quer se proteger E é por isso, Eduarda, que eu tenho esse novo presente pro Papai Noel Ah, Marcelo, eu quero um presente desse Aqui, pega aí, pode apertar, é todo seu, Eduarda Ah, que bonitinho, ele pisca Ele pisca, Eduarda Marcelo, que presente é esse? Essa é a graça do presente, é um presente explosivo, Eduarda É, explosivo, estragou o negócio aqui, o quintal de casa Calma aí, deixa eu arrumar aqui também Pronto, galera, arrumamos aqui e já botamos o nosso presente Olha como ficou bonito Agora só falta esperar o Papai Noel Meu Deus de céu, Eduarda O Papai Noel chegou Ai, meu Deus Olha isso Galera, ó, Eduarda, a gente botou o primeiro presente ali Que é uma TNT Será que ele vai pegar pra ele esse presente? Eu acho que ele vai cair direitinho Ele tá olhando, ele tá cheirando Ele tá cheirando Ele pegou, Eduarda Ele pegou Ele tentou botar dentro do saco Vai dar errado Nossa Deu errado Ele caiu lá embaixo Mas, Eduarda, ele conseguiu subir de novo Ai, meu Deus do céu Tá, tá, mas eu acho que vai dar Gente Ele tá chateado, filho Ele tá batendo em tudo Ele tá tacando presente pra todo lado Pode me dar, presente aí Você tá tacando, pode me dar E ele ainda quer pegar o nosso, né, Eduarda Mas agora ele vai de encontro com o nosso rio, Eduarda Com o nosso rio de Baiacu Será que vai dar certo? Ou ele tá cheirando perto? Eu acho que vai Ele tá tacando presente pro Baiacu, Eduarda Ai, que bonito Não é bonito nada, filho Ele tá querendo fazer amizade com o Baiacu Eduarda, o Baiacu tá com medo do Papai Noel Meu Deus Olha isso Olha isso Mas agora eles incharam Eles incharam, vai dar certo Olha o Papai Noel Tá todo vermelho, cara É tudo culpa da Eduarda Nada culpa minha, tá É tudo culpa da Eduarda Culpa minha? O que? Você que fez esse? Você que fez Meu Deus do céu, Eduarda Ele conseguiu passar do Baiacu Mas não, ele passou Mas agora, Marcelo Ele vai demorar um ano pra passar do meu Por quê? Ah, é até de aranha, Eduarda É, tá vendo? Ele nunca vai conseguir passar dali, não Eduarda, ele é muito gordo, Eduarda Ele não vai conseguir Olha lá, tá preso Tá preso Ele tá com raiva da gente, Papai Noel Ele não vai conseguir passar Ele não vai conseguir passar Meu Deus Ele tá passando, Eduarda Ele tá passando Ele passou Ele passou, Eduarda Mas pera, Eduarda Agora é as flechas Será que ele vai conseguir passar? Meu filho, eu acho que ele vai ficar demorando ali, entendeu? Vai ficar com medo da flecha Ele não vai conseguir passar, Eduarda Ele tá atacando presente pra flecha Ele é meio maluco Cadê esse Papai Noel? Olha a chuva de flecha Ele é muito gordo Pega tudo nele Eduarda, ele tá tentando Ele passou Não Gente, cadê o Papai Noel? Ai, meu olho Cadê meu Papai Noel? Ele caiu igual um patinho Ele nunca vai conseguir voltar Conseguimos vencer, Eduarda A gente é muito bom, galera Cara, finalmente estamos com a missão completa Eduarda, olha pra trás Gente, o Papai Noel voltou voando Mas pera, Eduarda Agora é a parte que eu mais gosto A neve Ele nem vai saber que isso é lava escondida Vai ser muito fácil, Eduarda, ganhar ele Eu quero ver passar daí A neve A neve que machuca Ele tá lá Ele vai se queimar Essa é a primeira neve que é quente Que eu já vi na minha vida Ih, Marcelo, olha onde ele tá Ele tá tentando te dar pra esse Que fofinho Ah, obrigada Eu quero todos esses presentes Eduarda, mentira Ele tá querendo que você se aproxime Pra ele bater em você, garota Não, não, não Eu quero presente Presente Peguei mais um Eduarda é maluca, galera Eduarda, ferrou Ele tá muito perto Papai Noel Para, para Aqueles presentes aqui são meus Eu ganhei porque eu fui um menino educado Se bem, Marcelo Que ele tá dando mais presentes Eu já ganhei aqui mais de 10 presentes Mas, Eduarda, isso é técnica Ele quer pegar o nosso presente, Eduarda Vem então, Papai Noel Vem então Vê se você é bom Meu Deus Meu Deus Meu Deus O Papai Noel virou peito? Ele virou peito, Eduarda Mas, finalmente A gente tem os nossos presentes salvos Aham Eu pensei que a gente não ia conseguir, Eduarda Eduarda, foi muito fácil Eu vou ter presente Muito fácil E agora, Eduarda, vamos lá Abrir nossos presentes de Natal Marcelo Hoje é Natal, Eduarda Olha pra trás, Marcelo Que 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 tá chovendo presente? NÃO Dê, dê, deixa o like Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram Dê, dê, deixa o like